Desculpe, Huawei Eu não queria magoar você Foi ciúme, sim Fiz greve de fome, guerrilhas motim Perdi a cabeça Esqueça Desculpe, Huawei Eu não queria magoar você Foi ciúme, sim Fiz greve de fome, guerrilhas motim Perdi a cabeça Esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Por você vou roubar os anéis de Saturno Desculpe, Huawei Eu não queria magoar você Foi ciúme, sim Fiz greve de fome, guerrilhas motim Perdi a cabeça Perdi a cabeça Esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Por você vou roubar os anéis de Saturno Desculpe, Huawei Desculpe, Huawei Tchau 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 Tchau